O Watch Dogs tá de graça, e eu juro pra vocês que o vídeo já tava pronto. É sério, eu já tava com a ideia de lançar ele faz um bom tempo, desde lá do evento da Ubisoft, mano. Então desculpa por ter demorado pra lançar esse vídeo. Eu sei, eu sei, vocês estavam esperando ele. Mas de todo modo, o Watch Dogs 2 tá de graça na Epic e eu não sei por quanto tempo. Então corre lá, baixa o jogo e vem aqui pra você poder aprender a rodar ele no seu PC. Mas chega de enrolação porque eu tenho que editar isso aqui, então bora lá. Se você acertar o jogo todo no mínimo, são esses gráficos que você vai ter. É, não são tão bons, mas dá pra piorar, hein. Eu não consigo dirigir de teclado e mouse, é impossível. Eu vou ir a pé, foda-se. Atira, isso. Eita porra, isso. Minha arminha de choque não vai dar conta, eu acho, hein. Um, um. Mano, eu vou muito morrer, velho. Aí, pronto. Matei. Eu tive uma ideia aqui, será que consigo? Não, eu acho que vou morrer antes. Deixa eu ver. É. Rita! Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso. Corre! Caramba, eu sou muito resistente. Você viu o tanto de tiro que eu levei? Eu não sei como fugir daqui. Isso, vamos lá. Puta merda, eu vou ficar preso em uma pedra, eu tô ligado. Eu tô vendo uma coisa, eu vou tentar isso. Será que eu consigo roubar aquele... Ah, não, se eu conseguir roubar aquele ali, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não consigo pular. Cara, é só pular na água. Pula na água. Tá, pulei. Morri. Ah, foda-se. Vou continuar. Pra tu setar gráficos piores do que esse, você vai ter que ir para Documentos, My Games, Watch Dogs. Lá dentro você vai encontrar um arquivo chamado WD2 Underline Gamer Profile. Você pode abrir o arquivo com um bloco de notas ou com algum editor de texto que você tem aí. Eu vou abrir com um bloco de notas pra poder mostrar pra quem não tem algum editor de texto. E é aqui onde a mágica acontece. Aqui a gente pode fazer praticamente qualquer alteração que a gente quiser, mano. E a primeira coisa que a gente vai alterar é Output Scaling Factor. Esse 2 significa que ele vai pegar a escala de resolução do seu jogo. Ou seja, pode estar em 1920x1080p. E vai dividir por 2. Ficando em uma resolução de 540p, mas não alterando a resolução do jogo. Explicando de forma simples, é como se o seu jogo fosse renderizado em 540p, mas fosse esticado até 1080p. Lá dentro das configurações do seu jogo, essa área aqui é a escala de renderização do seu jogo. Então, lá o limite, se eu não me engano, é 0.5. Aqui você pode ir bem além disso. Eu vou deixar aqui o Output Scaling Factor em 8. Ou seja, vai ser 1080p dividido por 8. Logo em seguida, você altera PostFX Quality. Você coloca em 0. Logo após, você vai mudar o Deep Path Quality pra 0 também. Nossa, é difícil de falar essa palavra, cara. Logo em seguida, você muda o Confetti Quality pra 0 também. Enfim, você muda o HDR pra 0 também. E o Render Splash também pra 0. Cara, são muitos zeros. Enfim, bora lá pra última alteração. Por último, tu vai mudar o Hyper Season Normal pra 0. E cara, presta atenção. Mudando isso aqui, vai acontecer uma coisa muito louca no seu jogo. Sério, é brabo demais. Ele muda a iluminação do jogo. E você pode ganhar um pouco de desempenho com ele. Mas eu aposto que boa parte de vocês não vão gostar. Eu, particularmente, gostei. Olha só, mano. Minha pele tá brilhando assim, magicamente. Eu tô me sentindo até em crepúsculo. E após todas essas alterações, o seu jogo deve ficar assim. Olha só isso aqui, mano. Eu tô me sentindo jogando um Nintendinho, véi. Olha a cabecinha quadrada do cara. Nossa, isso aqui tá muito tosco. Se isso aqui não aumentou o seu desempenho, eu não sei o que vai aumentar. Sério, eu não sei. Mano, eu não enxergo nada. Eu não sei pra onde eu tô aí. Sério, não deixe em oito. Fica praticamente injogável. Mas você sempre tem que achar um equilíbrio aí pra sua máquina. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, cada máquina tem suas especificações. Então tenta achar um equilíbrio aí. E você tenta procurar um meio ali onde fica legal pro seu computador conseguir rodar. E legal pra você conseguir jogar também, tá? Eu vou alterar aqui a escala de resolução. Pra vocês verem como que fica sem esse efeito tosco aqui. Irmão, eu tô um lustre. Olha só isso aqui, véi. Não, sério. O jogo tá muito mais leve. Mano, a polícia tá atrás de mim de novo, véi. Eu não consigo fugir dela assim. Ah, eu não consigo dirigir com teclado e mouse. Eu sou péssimo. Eu vou tentar ir pra água de novo. Eu vou deixar... Ih, caramba. Nossa, aquilo ali é perfeito pra mim. A rampinha aqui, show, mano. Uh! Ai, meu Deus, tô adorando isso aqui. Vou pular na água. Ai, nossa. Ele caiu de costas, irmão. Que que é isso? Eu fiz a limpa aqui na praia. Eu tirei todo mundo, mano. Nossa, ninguém percebeu. Tá todo mundo morto. Tem, tipo, uma praia inteira morta e ninguém percebeu. Cara, olha só. Eu tô atrás dele, literalmente, apontando a arma. Ah, ele percebeu. Beleza. Tocador de violão. Vamos pra ali, ó. Mano, todo mundo morreu em volta deles. Por que que vocês não perceberam, véi? Vou atirar nela primeiro. E você não foge, não, hein? Na bundinha. Eu sou muito retardado, véi. Mano, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Me segue nas redes sociais. Elas estão aqui embaixo. Instagram e Twitter. Me segue lá. Você pode me fazer a pergunta que você quiser. Sério, eu adoro conversar com vocês aqui no YouTube. Por que que a gente não conversa, tipo, sei lá, no Twitter também? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar seu like e ativar o sininho. Porque toda semana a gente posta um vídeo bombástico aqui. Muito top, tá? Ninguém pode perder esses vídeos. Então, se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Que eu gosto. Beleza? Até a próxima. Vos gurusos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.